Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta sexta-feira, preparação encerrada, novidade entre os relacionados, o que pode fazer o técnico Pepa, vai ter mudança na equipe para o duelo contra o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, Mineirão vai lotar, ingressos vão se esgotar para o duelo contra o Grêmio, vamos falar sobre isso, grana, mais grana vai chegar para o Cruzeiro de negociação do centroavante Thiago, venda milionária que faz o clube búlgaro, para outro da Bélgica, é o Thiago que estamos falando, vou trazer os detalhes e também novos jogos do Cruzeiro desmembrados na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, as partidas vão acontecer no Mineirão? Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, aí fortalece o trabalho, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, logo depois ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos em mais um Quentes do Dia nesta sexta-feira com muita informação importante, Cruzeiro no Rio de Janeiro para o duelo contra o Flamengo neste sábado, seis e meia Maracanã que vai receber um grande público, muitos cruzeirenses também marcando presença, a Nação Azul estará em peso neste sábado, a bola rola às seis e meia, já fica o convite, a partir das quatro e meia da tarde estaremos ao vivo com muita informação no nosso pré-jogo e a narração diretamente do Maracanã com o vibrante Alberto Rodrigues. O Cruzeiro relacionou 24 jogadores e a principal novidade, quem acompanha o canal já sabia, desde que teve a lesão, eu disse que a programação era o Matheus Vital ficar fora de quatro partidas e retornar no jogo diante da equipe do Flamengo, e isso vai acontecer, creio que a princípio no banco, quase que 100% de certeza, não vai forçar uma titularidade já neste jogo, o Matheus Vital fez alguns treinos com bola, também não perdeu tanto tempo assim, mas será a opção para o decorrer da partida neste duelo. É a principal novidade, como eu disse na lista, a ausência do Ramiro, que vai ser operado e não joga mais nesta temporada de 2023. Quem vai ser titular é o Alisson, volante, e claro que todo mundo agora imagina a possibilidade dele ter uma sequência com o Pepa. O Alisson que foi muito bem contra o Grêmio, só não foi titular contra o Cuiabá porque apresentou um desgaste maior, então agora também é a chance dele receber esta sequência e ser titular no time do técnico Pepa, depende claro dele e do desempenho, principalmente neste sábado diante do Flamengo. Vamos aguardar aí se vem mais alguma surpresa no time, o que faz o Pepa até a hora da partida? O Cruzeiro chega no Maracanã um pouco antes e aí uma hora antes da bola rolar, já sai a escalação oficial do técnico português para este compromisso contra o Flamengo de Jorge Sampaoli. Para o jogo da semana que vem contra o Grêmio, quarta-feira no Mineirão, os ingressos vão se esgotarem. O Cruzeiro divulgou o balanço, a venda geral ainda nem abriu, mais de 25 mil torcedores já garantidos. A carga é de 45 mil bilhetes. O Mineirão vai estar lotado, lembrando que o setor laranja não será aberto. O Cruzeiro até abriu uma exceção para esta partida, sócios da categoria Time do Povo compraram ingresso no setor vermelho superior, então é estádio lotado para tentar empurrar o Cruzeiro rumo à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro joga contra o Grêmio no Mineirão, segundo jogo no ano no Mineirão e outros podem acontecer no estádio. é que a CBF desmembrou a tabela da Série A da 11ª à 15ª, 11ª rodada, 12ª rodada, 13ª, 14ª e 15ª. O Cruzeiro joga contra o Fortaleza, é um meio de semana, dia 21 de junho, uma quarta-feira no Mineirão. Esse jogo confirmado no Mineirão. No sábado tem o São Paulo. A CBF marcou para o Mineirão, mas é que tem show no estádio. Não sei se esse show passaria para a Esplanada, a princípio está no Mineirão. De qualquer forma, se não for no Mineirão, pode ser no Independência, porque é um sábado, o América só joga no Independência no domingo. Então, teria tempo aí para mudar para o Independência, vamos aguardar. E a outra partida é no dia 16 de julho, um domingo, contra o Coritiba. Esse jogo também pode ser no Mineirão, porque tem show no estádio, mas na Esplanada e no dia anterior. Show na Esplanada não inviabiliza. Então, pelo menos mais dois jogos aí confirmados, dois jogos confirmados para o Mineirão. Fortaleza, dia 21 de junho, Coritiba, dia 16 de julho. E fica a expectativa quanto a esse do São Paulo, no dia 24 de junho, se vai ser Mineirão ou então Independência. Para a gente fechar, Cruzeiro vai receber mais uma grana, que vem da venda do Centro Avantiago. Aí é o mecanismo de solidariedade da FIFA. Trouxe aqui alguns dias que o Cruzeiro tinha negociado o restante do percentual do atleta por cerca aí de 4 milhões de reais. Tinha vendido anteriormente também uma parte por 4 milhões de reais. Só que o Ludogorats agora faz uma venda altíssima. Para o Clube Bruges da Bélgica, 7 milhões e meio de euros. O Cruzeiro vai ter aí um mecanismo de solidariedade. Ainda estou em contato com o Rede do Futebol para fazer o cálculo certo. Mas pelo menos aí mais um milhão de reais, quem sabe, pode pintar para o Cruzeiro nesta negociação. Toda sorte do mundo aí para o Thiagão. Arrebentou no Ludogorats e agora vai jogar no Clube Bruges da Bélgica. Está falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamki Vam.